Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, vou mostrar aqui a vocês como é que vocês fazem para criar um nível 3 de assentamento. Cara, eu estive procurando aqui no campo como é que se fazia para criar um assentamento e não conseguia perceber em lado nenhum como é que se funcionava. Se vocês verem aqui na árvore, vocês vão ver que o assentamento vai aparecer aqui na árvore como é o assentamento. Vocês podem mudar a árvore à vontade que isso não vai fazer nada. Então, para vocês conseguirem subir de nível 3 e fazer um assentamento, vocês vão precisar criar um prédio. Por exemplo, um prédio, uma casa, uma cabana, qualquer coisa assim. Vocês vindo aqui, vocês vão criar isso aqui, mas não vai ser o suficiente. Salão de tatuagem e barbearia. Eles criaram um salão de tatuagem e barbearia. E fica a dica para vocês aí desse lado, é através desse salão que vocês podem equipar as tatuagens de vocês, mudar a corte de cabelo, cor, etc. Então, isso aqui não é o assentamento, vocês podem ir ali dentro, falar com o cara e etc. Vamos voltar, ok? Vamos continuar. Eu quero mostrar a vocês. Isso aqui eu estava procurando na época como é que se fazia para mudar o nível 3 de assentamento. Então, eu vou mostrar aqui a vocês. Aqui desse lado, esse aqui é um que eu já construí há algum tempo, por isso não vai contar. E provavelmente quando eu construí estava no nível 2, passou para o nível 3. Então, vamos voltar aqui para trás, para lá. E para eu construir o nível 3, no meu caso, vocês podem ser alguma dessas barracas aí que eu mostrei a vocês, algum desses prédios que eu mostrei a vocês, que vocês precisam construir. No meu caso, estava faltando construir esse aqui. Eu só vim aqui, é um museu. Construí o museu e passei até o nível 3. Se vocês estiverem no nível 4 e assim vai, basicamente é vocês chegarem aqui e procurar algum edifício que seja preciso construir. Beleza? Fica a dica. Eu espero que essa dica ajude a vocês. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Eu vou nessa e fui.